Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Marco Antônio e este é o canal Vida Contemporânea. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. No vídeo de hoje, eu venho trazer aí um tour, né? Eu venho fazer um unboxing, eu venho mostrar pra vocês como é o nosso forno da marca Miller, né? Nosso forno elétrico do modelo Sapore. Ele tá bem aqui, ó. Tô bem aqui na cozinha gravando esse vídeo pra vocês. Ele tá bem aqui. O nosso modelo é o modelo de inox espelhado. Então, nesse vídeo, eu venho contar pra vocês as nossas experiências com ele, mostrar um pouquinho sobre este produto, justamente pra ajudar você que está aí pesquisando sobre este produto, tá querendo comprar, enfim, né? Eu sei que quando a gente quer comprar um produto, a gente sai por aí procurando resenhas, procurando opiniões sinceras de pessoas que compraram este produto. E a gente quer saber as opiniões delas, se funciona, se não, se estraga fácil, enfim. Todas essas dúvidas eu vou falar aqui no decorrer do vídeo, mas se gerou alguma outra dúvida, pode deixar aqui no comentário. Eu vou adorar responder vocês. Se inscreva também aqui no nosso canal pra ficar sempre por dentro dos novos vídeos. E também deixa o seu like pra fortalecer o canal e fazer com que esse vídeo chegue ainda em mais pessoas, tá bom? Esse daqui é a parte frontal, né? É a parte da frente do nosso forno, do forno da marca Miller, do modelo Sapore. Esse modelo aqui é o modelo em inox, com a frente espelhada. A gente escolheu esse modelo justamente pra combinar com a geladeira, com o micro-ondas que está aqui embaixo, enfim, é o modelo que fez o nosso gosto justamente pra combinar também com a cozinha. Vocês podem ver que aqui tem um piso cheio de detalhes cinza, combina também, né? Com esses acabamentos de inox, espelhado, fica bem bonito. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa daqui é a porta, né? É a porta dele. Tem aqui essa alça, é uma alça bem bonita, bem moderna, que vem do começo até o final aqui da porta. Uma alça, assim, que dá uma pegada bacana. Eu vou mostrar primeiro a parte interna e depois eu vou falar dos painéis e algumas especificações técnicas dele. Olha só, pra abrir é só você puxar aqui. Ele tem aqui um fecho bem legal, ele fecha mesmo, bem bom. Dá pra ver um vidro, né? Aqui da parte de dentro. E de fora é outro vidro, então ele tem um vidro duplo, tá? Ele tem um vidro duplo, isso é bem legal. Aqui, pessoal, eu tive que colocar esses papelões aqui, esse papel, como se fosse um calço, tá? Não é que o forno tem problema, não. É porque no transporte, não sei se foi do transporte até a minha casa ou de onde chegou até aqui onde eu estou morando, o pezinho dele lá no fundo entortou um pouquinho, tá? Então, eu tive que colocar esse papel aqui pra não ficar desnivelado, mas nada demais, tá bom? É, atende super bem e não faz diferença alguma pra nós aqui, não. Então, aqui a parte interna dele é essa. Ele vem com essa grade aqui que dá pra você remover, pra limpar. Ele só tem uma grade, ele não vem com duas grades, tem muitos fornos elétricos que vêm com duas, ele só vem uma. Mas tem também aqui a opção, né, aqui nas laterais, de você mudar a altura dessa grade. Eu sempre deixo ela aqui na primeira marcação, porque é onde eu acredito que asse as coisas de forma mais uniforme e mais tranquila. Essa parte aqui, você também pode retirar pra você também fazer a limpeza, tá? Ela é removível, isso ajuda muito também. Por dentro, ele é autolimpante, ele é autolimpante, esse acabamento aqui. Eu anotei algumas especificações, olha, aqui fala que ele é de chapa de aço escovado na parte internamente dele, tá bom? Tem aqui o dourador, tá? O gratinador aqui na parte de cima. E claro, também tem um igualzinho aqui na parte de baixo. Ele tem aqui na lateral uma luz. Detalhe, essa luz, ele só acende quando você liga o forno. Se você desligar o forno, a luz apaga automaticamente. E não tem como ligar e desligar a luz com o forno ligado, como também tem em vários outros fornos por aí. Muitas pessoas, às vezes, reclamam dessa função, porque às vezes quer ver o que tem lá dentro e quer apagar a luz, né? Mesmo com o forno ligado, né? Funcionando, quer que a luz fique apagada. Só que isso daqui é uma medida de segurança, até muito inteligente, porque tem muitas pessoas que, às vezes, não se atenta que o forno está ligado. E a luz estando ligada, clareando todo o forno, isso já indica que o forno está ligado. Então, é mais fácil a pessoa lembrar que tem algo ali e não esquecer. Então, é uma medida de segurança. Muitas pessoas, às vezes, reclamam, ah, eu queria ligar e desligar a luz mesmo com o forno ligado. Mas não. Esse modelo, a luz só liga quando o forno estiver funcionando. O forno desligou, a luz apaga automaticamente. Outro detalhe que eu tenho que mostrar aqui é essa borrachinha de vedação. Isso daqui é muito importante, ter uma borrachinha de qualidade nos fornos, justamente para o ar quente que está lá dentro não sair e o ar frio de fora não entrar lá dentro do forno e acabar mudando a temperatura do seu forno, tá bom? Nem todos os fornos cumprem com a temperatura que você coloca ali no temporizador, ali na medição de temperatura. Às vezes, você coloca 180 graus lá, mas na parte interna do seu forno, não está 180. Às vezes, pode estar mais, porque o forno pode ser um forno desregulado, às vezes, pode estar menos, justamente porque essa borrachinha não está cumprindo o papel que tem que cumprir e aí está trocando temperatura com a parte externa, prejudicando a temperatura interna do seu forno. Ele tem 44 litros de capacidade. Esse modelo aqui é de 220 volts, né, que é a voltagem aqui. Só que o forno em si tem a potência de 1.800 watts, tá? Ele tem uma potência de 1.800 watts. E eu vou passar pra vocês, deixa eu fechar aqui, as medidas externas. E aí, eu vou falar dos painéis, tá? Eu anotei aqui pra não esquecer. Olha só, a medida externa dele tem 36 de altura, que é aqui. Largura tem 58, que é essa parte aqui de frente, tem 58. E de profundidade tem 52, tá? Essa profundidade aqui, tá bom? Isso, a parte externa. A parte interna já é menor, então é muito importante também saber a parte externa pra você colocar aí num suporte, igual aqui tem um lugarzinho dele ficar pra ver se cabe. E é bom também saber a parte interna pra saber se sua forma, né, qual o tamanho do seu forno aí, se vai te atender ou não. Então, a parte interna, a altura aqui tem 26, daqui até aqui tem 26. A largura, que é daqui até aqui, tem 39. E a profundidade, até lá no fundo, tem 43 centímetros. Ah, sobre valor, eu vi agora no site, ele tá por volta de uns 950 reais, fora o frete. Eu vou deixar na descrição certinho o valor que eu paguei na época, porque já tenho seis meses, sete meses de uso esse forno aqui, tá bom? Então, eu não lembro agora exatamente quanto que foi, mas eu vou deixar na descrição o valor que eu paguei. E agora eu vou explicar pra vocês, aqui ó, essa parte do painel de controle dele. Ele não é digital, ele é todo manual. O primeiro opção que a gente tem aqui é pra você ligar e desligar ele. Você pode pôr ele no modo contínuo, que aí ele vai ficar ligado toda a vida, até você vir e desligar. Ou você pode usar um timer, isso aqui é muito bom. Você pode colocar até 120 minutos, né, e aí ele vai voltando sozinho. Quando ele chega lá no zero, ele vai desligar sozinho. Isso é muito bom pra receitas que você já sabe o tempo. Por exemplo, eu utilizo muito pra pão de queijo congelado. Eu sei que ele assa em 40 minutos, né, na temperatura de 180 graus. Então, eu já venho aqui, ponho 40 e vou fazer minhas coisas. E eu sei que logo, né, esqueça até dele. Depois eu abro aqui o forno, o pão de queijo já tá lá dentro assado, quentinho. Então, isso é muito bom, porque você não precisa ficar ali ligado no forno e tal. Mas, se você não quiser utilizar o temporizador, se você não tem esse costume, você pode pôr no modo contínuo. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem, olha. Assim que você liga, como eu disse, a luz interna lá dentro, ela liga, ó. Automático. Aí ele já começa a funcionar. Deixa eu desligar aqui pra vocês verem. Ó, vou desligar e a luz apaga. Tá vendo? Pronto. O de baixo é o modo assar. Tem esses três símbolos aqui, ó. Tem dois risquinhos, um risquinho só embaixo, marcadinho, um só em cima. Isso daqui indica o quê? Se você coloca aqui, ele vai ligar a parte de baixo e a parte de cima, o dourador. Se você coloca nesse do meio, ele só vai ligar a parte de baixo. O dourador tá desligado. E se você colocar esse daqui, a parte de baixo vai tá desligada e só vai tá funcionando o dourador. Isso daqui é muito importante, por exemplo, às vezes você quer dar só uma cor numa carne. Tá assando o frango, o frango já assou, mas você quer que aquela pele fique bem crocante, bem bonita. Você coloca só essa parte aqui, né? Deixa ali uns 10 minutinhos, controlando a temperatura. E aí você vai ter o resultado que você quer. Esse daqui é muito bom pra você assar coisas em baixa temperatura, que demore mais tempo, que tem que ser assado lentamente. Por exemplo, uma carne de porco, um bolo, entendeu? Então, você utiliza esse daqui, porque aí só vai ligar a parte de baixo, não vai vir aquele calor quente de cima, não vai dourar, não vai chegar a queimar o seu alimento. E esse daqui, né, que liga os dois, eu utilizo muito pra fazer pizza, tá? A minha massa de pizza, ela tem que ser assada em altíssima temperatura, tanto no grelhador quanto embaixo, justamente pra, como se diz, pra imitar aqueles fornos de lenha, aqueles fornos de pedra que é muito quente. Então, eu utilizo muito esse daqui pra pizza. E aqui embaixo, é onde que a gente vai controlar a temperatura. Então, aqui já vem escrito, ó, temperatura, ele vai do zero ao 300 graus. Isso é muito bom. Tem muitos fornos que não tem essas temperaturas muito baixinhas. Essas temperaturas baixinhas é muito bom pra fazer algumas receitas, que pede que você asse bem baixinho. Por exemplo, suspiro. Então, aqui não tem segredo, aqui você vai colocar a temperatura que você quiser aí pra assar o seu alimento. Então, os três comandos, eles funcionam basicamente ao mesmo tempo, né? Vamos só supor uma ocasião aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar uma coisa pra assar em 10 minutos. Aqui eu quero que asse só embaixo. Aliás, não. Eu vou colocar aqui em cima e embaixo. E aqui a temperatura, 200 graus. Então, tá ali. Prontinho. Dá 10 minutos, ele vai desligar. E pronto. Aí, quando eu for colocar um outro alimento, aí eu reconfiguro aqui no painel, de acordo com o que eu vou assar ali. Esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, como eu já falei lá no começo, pode deixar aqui no comentário. Eu vou adorar responder vocês. O valor eu vou deixar descrito aqui, na descrição desse vídeo, certinho. Quanto é que a gente pagou nesse forno. Porque já tem um tempo que a gente comprou. Já tem aí quase 7 meses de uso. Tá bom? Então, de antemão, já digo pra vocês que é um ótimo produto. Eu acho, sim, que vale a pena. É um investimento. Ele é bem bonitão. Ele é bem, assim, até mais bonito pessoalmente do que no vídeo. Eu acho que vale a pena, sim. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.